A procura pelo visto de turismo para os Estados Unidos está a cada dia maior. Só no primeiro trimestre desse ano foram emitidos mais de 345 mil unidades. Agências de turismo e assessoria consular em governador Valadares se preparam cada vez mais para ajudar as pessoas a conseguir o tão sonhado visto americano. Entre janeiro e maio de 2022 foram emitidos 345 mil 660 vistos segundo um levantamento realizado por um escritório de advocacia de imigração em conjunto com o departamento de estado americano. Carlos Teixeira é dono de uma agência de turismo no centro de governador Valadares. Ele conta que a procura pelo visto americano é grande. Por mês são realizados em torno de 80 processos para tirar o visto ou fazer a renovação dele. O consulado durante a pandemia ficou um bom tempo fechado e com isso se acumulou os processos. Então existe uma grande procura tanto para quem quer tentar a primeira vez quanto também aquelas pessoas que tinham visto, os vistos venceu e agora procura pela renovação do visto. Só de renovação, por exemplo, pessoas que já tinham visto, o visto venceu durante a pandemia ou agora e eles estão fazendo o processo de renovação. Só de renovação a média de 50, 60 processos por mês. Então assim, é muita gente na cidade, na região que tem o visto americano. As pessoas que pretendem viajar a passeio para o exterior e ainda não têm o visto devem ficar atentas aos detalhes para a solicitação. Primeiro passo, a pessoa tem que ter o passaporte. Então se ela não tem o passaporte, ela tem que se dirigir à Polícia Federal, tirar o passaporte. Só aí a gente pode dar início à solicitação do visto. Depois disso, a gente vai emitir as taxas do consulado. Após essa taxa paga, abre um calendário, é onde a gente faz o agendamento para a data da entrevista que a pessoa tem que comparecer ao consulado. Aí existem cinco consulados no Brasil. Rio, São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre. Devido a esse tempo que o consulado ficou fechado e essa grande procura, às vezes está demorando 10, 11 meses para fazer esse agendamento. Então a pessoa que está pensando em viajar, ela tem que fazer isso com bastante antecedência porque não está sendo rápido. Gilson e Adriana são casados. Eles tiraram o visto como turistas em 2017 e foram para os Estados Unidos em 2019. A aposentada lembra da experiência com um sorriso no rosto. Ela conta que era um sonho conhecer o país. Foi maravilhoso, né? Era um sonho, né? Já de ir, né? Então quando meu marido falou assim, não, nós vamos tentar o visto, né? E eu vou te dar de presente. Inclusive foi 25 anos de casado, né? A gente completou e conhecer, né? Estados Unidos era um sonho, conhecer a Disney, né? Nova York, né? Então foi um sonho. Gilson relata que o processo para a solicitação do visto foi bem tranquilo e não apresentou dificuldades. Foi um processo para a gente muito simples, não teve muitas dificuldades, né? Nós fomos através de uma agência, fomos até o Rio de Janeiro, no consulado americano e lá nós fomos entrevistados, né? De praxe. Fizeram até bastante perguntas, né? A gente respondeu todas, a documentação estava toda certinha e não tivemos problemas algum em conseguir o visto. Só em maio de 2022, a embaixada e os consulados americanos no Brasil emitiram 79.212 vistos para brasileiros. O número é 13% superior ao mês de abril. Os dados são do Departamento de Estado americano. A região é um mercado muito grande, tanto para quem vai a turismo, quanto também para pessoas que têm parente ou têm negócios lá. Então a região sempre teve muita procura por visto. Neste escritório, que trabalha com a assessoria consular, são realizadas em torno de 60 solicitações de vistos por mês. O visto de turismo e serviço é o mais procurado. A BSAG enfatiza sobre os perigos da imigração de maneira irregular. Olha, agora está melhorando um pouquinho a demanda, a gente está em torno de uns 60 processos mensais. Mas antes, um pouquinho depois da pandemia, a gente teve um pouco menos de procura pela questão mesmo da demanda, do aumento da demanda que teve no consulado, a questão das vagas para fazer a entrevista, que essas vagas estão ficando agora só para o ano que vem. Então muita gente está receosa ainda de dar continuidade, de tentar o visto agora. Mas agora já está começando a caminhar, já para 2023, o pessoal já está começando a procurar mais. A empresária está otimista para o próximo semestre de 2023. Acredita que a demanda deve aumentar. Porque a gente acredita que o consulado vai voltar com os atendimentos normalmente a partir do ano que vem. Porque no momento eles estão funcionando com uma... Eles diminuíram, na verdade, a quantidade de funcionários devido à pandemia. Então eles ainda não retornaram a todo vapor, vamos dizer assim.